E a gente quer conhecer, Miriam, no começo da história. Você vem de onde? Sua filiação? Sua infância? Bom, eu sou filha órfã, né? Fui criada com a minha avó, na verdade. Eu não conheci a minha mãe, assim, de lembrança. Não lembro da minha mãe, porque ela morreu de parto, não de mim. Mas eu era muito pequena e não me recordo da fisionomia da minha mãe. Só dos carinhos, dos afagos dela que eu me lembro. Meu pai morreu logo na sequência, né? Cinco anos depois, meu pai morreu, alcoólatra. Por isso, essa aversão minha à bebida, justamente por isso, né? Você não bebe nada? Não bebo nada. Alcoólico? Sim, exato. Porque eu fui vendo todo o processo dele, de bebidas e tudo. Enfim, cinco anos depois, ele morreu. Fui criada com a minha avó. Aos 14 anos, 13, 13 anos, me converti, que é assim que a gente fala, né? Me converti, fui para a Igreja Batista. Lá, já tinha meu talento de cantora, mas comecei a cantar na Igreja Batista. Primeira Igreja Batista de Euclides da Cunha. Com 14 anos. Com 14 anos, lá na igreja. E aí, casei com 16, com Samuel, né? Você foi precoce, né? A vida foi muito precoce com você. Ela me levou a tomar essas decisões, assim, tipo, casar com 16 anos. Para, na verdade, a gente... Quer dizer, nós tínhamos um relacionamento bom. Tivemos um filho, né? Kevin. E aí, você engravidou com quantos anos? Uns quatro anos depois. Ah, então engravidou já aos 20. Exatamente. Já mais madura, mais... Amadurecendo, na verdade, né? Exatamente. Às 20, a gente já tem uma compreensão do mundo, mas ainda tem muita coisa ainda para... As pessoas costumam perguntar, você voltaria em algum tempo da sua vida? Voltaria a... Não. Você não voltaria em nenhum época? Em nenhum momento da minha vida eu voltaria atrás. Mas aí eu quero saber, por que você acha que você viveu tudo intensamente como tinha que viver? Ou porque foram momentos que talvez não tenham sido tão legais para reviver novamente? Exatamente. Cada momento da minha vida, cada passo, desde a infância, né? Na casa de parentes, né? Uma infância muito difícil. Há, depois, relacionamentos. Eu descobri... Relacionamentos também são difíceis. Eu descobri que até... Eu fui traída até pelo meu primeiro namorado. Mas é isso. A gente vai tratar... É, a gente vai chegar nesse momento. Lá na frente. Mas, enfim. Aí, casei com... Cedo, né? Tive um filho. Depois, tive um outro filho de coração, que é meu filho também. Que é muito lindo também. Que é o Lucas. Então, tem o Kev e tem o Lucas, que é meu filho de coração. Kev, meu filho biológico. E o Lucas, meu filho de coração. E como foi que o coração encontrou o Lucas? É. Eu acho que ele me encontrou, né, Lucas? Geralmente, as pessoas que adotam ou acolhem pessoas falam muito isso. Que, tipo, não é você que encontra a pessoa pra você criar. É a pessoa que lhe encontra e que lhe reconhece como a mãe ou como pai. E eu acho muito interessante isso. Porque você falando isso, você só reafirma que eu já vi várias pessoas falando. E quando foi esse momento que ele lhe encontrou? Então, quando a mãe dele morreu também. Por isso, essa ligação que nós tivemos e temos. Porque ele também perdeu a mãe precoce. E eu senti nele aquela mesma coisa que eu vivi na minha vida inteira. Sem pai, sem mãe. Criada com avós. Depois com tios, né? Cada semana era uma casa, viu? Ah, você era guarda compartilhada com a família. É, cada dia era uma casa diferente. Porque a coisa era difícil, né? E tinha algum que você gostava mais? Porque sempre tem aqueles tios mais chatos. Tem os chatos. Que a gente deteste. Quando diz, ah, você agora vai pra casa de fulano. Fulano tem que ir, é? Com certeza. Quero mandar um beijo pra minhas irmãs. Porque com certeza elas estão rindo muito agora. Como sofremos. Mas, enfim, tinha, sim. Tinha os queridos. Tinha uma que morreu recentemente. Que você conheceu, que era a Francisquinha, né? Sim. Muito. Eu amava demais a Francisquinha. Que era a minha tia preferida da parte do meu pai. Desculpe as outras. É. Mas, enfim. Mas a gente tem nossas preferências. E da parte da minha mãe. Hoje a gente tem pouco. Só tem duas tias só. Enfim. E aí, assim, compartilhando. Cada semana uma casa diferente, né? Que eu tinha que conviver. Fui embora pra São Paulo também. Convivei com outra tia lá também. Pra passar um tempinho na casa dela. Então, por isso que eu digo que eu não voltaria atrás em nenhum momento da minha vida. Porque foram momentos muito difíceis. Todos os momentos da minha vida foram difíceis. Você não gostaria de reviver? Não. Mesmo com a cabeça de hoje. Mesmo com a maturidade de hoje. Mas nenhuma daquelas fases. Nem daquelas épocas. Nem depois de casamento. Não. Nenhuma fase. Mas você considera, assim, olhando, fazendo uma análise. Passando. Você dizendo agora que foram momentos difíceis. Os que você viveu em todas as fases. Na infância. Na adolescência. Você acha que a sua trajetória de vida, ela foi triste? Ela é carregada pelo peso da tristeza? Porque eu acredito muito em equilíbrio. A vida não é triste e nem feliz demais. Ela foi bem equilibrada. Eu tive momentos muito ruins. Como tive momentos muito bons. Mas mesmo os bons também não lhe faz querer voltar. Não, não. Para aquele momento da vida. Só para você ter uma ideia. Para não dizer. Eu acho o momento... O melhor momento que eu passei da minha adolescência. Foi interessante. Quando eu casei. Foi quando eu casei. Logo no começo do casamento. É, porque ali era a minha casa. A sua estabilidade. Isso. Ali eu fazia o que eu queria, né? Não ia ter que ficar transmutando. Igual uma bomba. Nem dar satisfações para ninguém. Era o seu habitat. Era o seu território. Então, foi o melhor momento. Foi quando... Na adolescência mesmo. Eu me casei. E tinha a minha casa. E eu podia mandar nela. Sem ter que as pessoas dessem opiniões. Da opinião. Fazia todo o jeito que você queria. Eu amo também. Eu moro só. Graças a Deus. E o povo fala. Ah, você não quer morar comigo? Eu disse, não. Não. É a melhor coisa que tem. Não, não, não. Ah, você não quer casar? Eu digo, não. Hoje, não. Eu já quis muito casar. Mas hoje em dia, eu já criei uma dependência pela individualidade. Pela solitude. Ai, maravilhoso. Que eu não consigo mais dividir meu espaço com ninguém. É muito bom. Mas, enfim. Horas, a gente fica meio que precisando de alguém. Sim. Enfim. Então, eu não voltaria em nenhum momento atrás. E aí, você começou com 14. A frequentar a igreja e a cantar. Exato. Como foi esse primeiro convite para você cantar na igreja? Você já ressoava? Eu já cantava com minha avó. Já ressoava e eles já conheciam que você tinha uma voz bonita de se ouvir. Aí eles chamaram do convite. Toda a minha família. Toda a minha família sabia. Todos. Todos os primos já sabiam desse dom, né? Desse talento de criança, de cantar. Aí, desde criança, então, você já soltava os homens. Miriam, por favor, vem aqui. Canta essa música aqui. Da harpa cristã. E o Jesus. Vamos lá, avó. E aí, comecei a cantar. E quando eu me descobri, assim... Enfim. Quando ela morreu, eu fui para a igreja e comecei a cantar na igreja. A convite do pastor Valdemar. E foi, assim, a melhor coisa da minha vida. Um momento muito bacana. Foi um canto de libertação para você. Foi muito bom. Foi muito bom porque eu estava passando por um momento difícil. Perdi minha avó, né? Que era minha mãe e meu pai. Então, foi um momento muito bom naquele instante. E aí, comecei. Cantava na igreja. Fazia parte do coral da igreja. Cantava solos. Vamos ouvir agora um solo com Miriam. Isso era muito bom. Enfim. Você não estava tímida, não? Nesse começo, nesse movimento? Eu cantava atrás das caixas de som, gente. Escondidinha ali. O pastor na frente e você lá atrás. Exatamente. Venha para frente, minha filha. E a tímida é muito tímida mesmo. Até hoje eu sou tímida.